Muito boa tarde a todos, a todos aqui presentes e aqueles que também nos acompanham pela TVA e pelas demais redes sociais da casa e dos respectivos deputados que aqui se encontram presentes. Estou dando por aberto a primeira reunião ordinária mista, constituída pelo ato de presidência de número 27, de 6 de maio de 2021 e alterado pelo ato também da presidência de número 34, de 29 de junho de 2021, que tem como objetivo propor ao Poder Executivo Estadual o plano de cargos, salários, carreiras e vencimentos da carreira de Praça Militar do Estado de Santa Catarina e do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Quero agradecer aqui a todos que estão presentes, começar pelos deputados que aqui se encontram nos acompanhando. Deputada Luciane Carminati, sempre atuante aqui, colega nosso de trabalho. Quero também confirmar aqui a presença da deputada Ada Farako de Luca, sempre disposta também nesse momento, representando o deputado Valnei Weber, nosso colega aqui. E tenho absoluta certeza que só vem para agregar e ainda tornar melhor ainda a nossa reunião. Estamos presentes aqui também aqui o Tenente Coronel Alex Sandro Zeferino, neste ato, apresentando o Comandante-Geral Dionei Tonetti, seja bem-vindo. Também o Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Marcos Aurélio Barcelo, neste ato, representando o Comandante-Geral, Charles Alexandre Vieira, e o Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Coronel Aurélio José Pelosato da Rosa. Seja muitíssimo bem-vindo também, Coronel. E o Presidente da Associação de Praça se faz presente, que foi convocado, João Carlos Pavelique não se encontra, e o Presidente da Associação Beneficiente Representativa do Subtenente Sargento do Estado de Santa Catarina, Kleber Paulo Irmão. Seja muitíssimo bem-vindo. E todos aqueles que nos acompanham aqui, fiquem bastante à vontade, tem bastante gente nos acompanhando também pelas redes sociais. Vou colocar agora aqui em votação a ata da primeira, em discussão em votação, a ata da primeira reunião, que foi mais com o objetivo de instauração da mesa, e para que a gente pudesse dar abertura aos trabalhos dessa comissão. Eu coloco a ata, os deputados devem ter recebido em seus respectivos gabinetes, coloco ela em votação e em discussão. Em votação, não havendo quem queira discutir. Em votação, aprovada a ata. Senhores, tenho aqui minhas mãos aqui, gostaria de passar a cada uma de vossas excelências que nos acompanham o cronograma de trabalho. Desta comissão mista. Então, no dia 14 de nove, teve a reunião de instalação da comissão e eleição dos membros. No dia 21 de nove, reunião ordinária da comissão com a presença dos representantes das associações, representativos e representantes da PMSC e Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina. A apresentação e aprovação do cronograma de trabalho, que nós vamos fazer isso hoje. E apreciação de requerimentos, que já estão aqui comigo também. Reunião para o dia 5 do 10 de 2021, reunião ordinária da comissão. Dia 19 do 10 de 2021, a quarta reunião ordinária. Na quinta reunião, que é no dia 26 do 10 de 2021, a apresentação e entrega do relatório preliminar, que vai ser distribuído a todos os membros da comissão. E no dia 9 do 11 de 2021, a apreciação e votação do relatório final. Gostaria de perguntar aos deputados membros dessa comissão se tem algo a acrescentar em relação ao nosso cronograma de trabalho da comissão mista. Então, sendo assim, eu vou colocar ele... A discussão já foi feita, eu coloco ele em votação. Não havendo mais, eu dou por aprovado o nosso cronograma de trabalho. E eu vou me dar aqui a permissão de passar do que os requerimentos que nós já temos em mãos, que são de minha autoria e da autoria do eminente deputado Valnei Weber, as representatividades e classes que aqui se encontram. Então, eu vou ler os requerimentos, isso é uma formalidade que eu tenho que fazer, e colocá-los também em votação. É um requerimento único, ali meu e do deputado Valnei Weber, que é o relator dessa comissão. São cinco perguntas encaminhadas também ao... Já em ofício, enviado já ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Sendo ela a primeira pergunta, qual foi o custo total para a realização do último curso de formação de cabos, como também para o curso de formação de sargentos? Essa é a nossa primeira pergunta. Quanto custou para o Estado o último curso de formação de cabos, e quanto custou para o Estado o último curso de formação de sargentos? Qual o número de cabos que integra o quadro especial no Estado? Quantos cabos existem hoje no Estado trabalhando que são cabos do quadro especial? Qual o número de sargentos que integra o quadro especial? De sargentos daí, que é a terceira pergunta. A quarta é, qual o número de cabos na corporação que possui o curso de formação de cabo? E a quinta pergunta, qual o número de sargentos na corporação que possui o curso de formação de sargento? Então, um requerimento bem simples, cinco perguntas que serão encaminhadas à vossa excelência, que aqui se encontram presentes na tarde de hoje. Eu gostaria de passar a palavra agora aos nossos convidados. e também perguntar se querem fazer uso da palavra, obviamente, né? Perguntar para o coronel Alex Sandro Zeferino. Vossa excelência tem a palavra ali, eu acho que o microfone está à disposição do senhor ali. Ainda está ligado. Boa tarde, senhor deputado, presidente desta comissão. Cumprimento o senhor, cumprimento todos os demais membros desta comissão. Estou aqui representando o senhor comandante-geral da Polícia Militar, porque fui designado como membro, ou melhor, presidente da comissão na corporação, a qual foi pelo ato número 807-2021, 16 de julho, para uma comissão com a finalidade de tratar sobre a carreira das praças, melhoria, aperfeiçoamento, modernização da carreira das praças. Esta comissão teve representantes de diversos setores da corporação, de praças também, principalmente, subtenente, cabo, soldado, sargento, com o objetivo justamente de ouvi-los, e inclusive representante da praça, que também teve o secretário da praça, que participou conosco e trazia, agregava todo o conhecimento e o que ouvia também, para nós podermos construir um melhor. Estamos no desenvolvimento desses trabalhos. Também o Corpo de Bombeiros tem uma comissão, que fizemos, já tinha, inclusive, pretérito, uma comissão do Corpo de Bombeiros, que passamos reunindo de forma conjunta, no sentido de construir o melhor para as duas corporações, uma vez que a carreira pela construção do Estado deve ser construída de uma forma conjunta. E viemos desenvolvendo esses trabalhos desde 16 de julho deste ano. Os levantamentos que nós fizemos de informações foram pré-entregues ao chefe do Estado-Maior, o qual também está fazendo estudo dos impactos financeiros e da análise técnicas. Agora, como está sendo falado, lá também a análise técnica dos impactos é essa progressão, porque há necessidade da carreira ter uma fluidez ordinária. Então, para isso, está sendo feito agora estudos técnicos pelo chefe do Estado-Maior, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros, para que possa ser apresentada aos comandantes uma proposta de um plano de carreira moderno e eficaz que possa ter essa fluidez. Estamos à disposição da comissão. Talvez não tenhamos todas as informações neste momento aqui levantadas, mas vamos, junto aos setores técnicos, levantar os números exatos para poder disponibilizar conforme a necessidade aqui dessa comissão. Muito obrigado. Coronel Barcelos, por gentileza, só aqui, esses requerimentos, elas são ferramentas nossas que nós indicamos. No caso aqui, seriam como se a gente estivesse repassando esse requerimento para o senhor hoje. Não existe a necessidade de ter essa resposta agora, de forma para deixar claro. A gente tem que explicar bem, porque nós estamos sendo assistidos, as pessoas têm que saber disso, que o requerimento vai ser entregue hoje. Quero comunicar a presença também do subtenente João Carlos Pavili, que aqui seja muitíssimo bem-vindo. E, para passar aqui para a nossa colega de trabalho, a deputada Ada, o objetivo principal aqui é esse mesmo que o Coronel Alex passou. A gente se adequar e modernizar o nosso plano de progressão dentro da carreira. Obviamente que o tempo vai passando, cada vez, a gente sabe que toda lei tem que ser boa, ela tem que ser abrangente, enfim, tudo isso que envolve a criação de uma lei, mas, porém, com o passar do tempo, ela acaba ficando defasada e não atende mais às necessidades das instituições. Então, talvez seja essa uma oportunidade brilhante que a gente tenha de modernizar esse avanço dentro da carreira. Seria somente para dizer isso, Coronel Barcelos, V. Exª com a palavra. Presidente, um minutinho, Coronel Barcelos. Eu só queria dizer que estou aqui substituindo o deputado Vonley Weber, que me pediu, porque, senão, não abriria a sessão, que só estou eu e ele, o deputado. Deputada Luciane. Ah, luta aí? Não vi. E dizer que é muito justa a reivindicação de vocês mesmos e contem sempre com o apoio dessa deputada. Está bom? Era isso que eu queria dizer, porque daqui a pouco também já tenho que sair, porque eu tenho uma reunião fora daqui. E eu quero ver você, senhora. Está bom? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores representantes das associações, da Polícia Militar, da Assembleia, da Associação de Subtenentes e Sargentos, da PRASC. PRASC, complementando até as informações já repassadas pelo coronel Alex, em outubro do ano passado, o Corpo de Bombeiros construiu uma comissão para estudar, analisar e propor um novo plano de carreira para as praças. Essa comissão foi composta por membros do Estado Maior e, principalmente, por praças da instituição de todas as graduações, de forma que nós pudéssemos fazer com que tivéssemos uma sugestão de melhoria do plano de carreira. Ou seja, o nosso objetivo era fazer com que nós tivéssemos uma nova proposta que desse fluidez, que fosse mais fácil nós executarmos e, acima de tudo, que atendesse tanto os anseios de valorização profissional do nosso bombeiro militar quanto da instituição. Então, essa comissão foi constituída, eu fui designado presidente dessa comissão. Nós repassamos a tarefa da proposta aos praças, integrantes da comissão, que fizeram reuniões virtuais em todo o Estado e essas reuniões culminaram na apresentação de uma proposta que, posteriormente, foi discutida, foi ajustada e nós encaminhamos para a Polícia Militar para que nós pudéssemos dar sequência aos trabalhos na comissão conjunta, uma vez que, em razão da Constituição Estadual, toda parte de plano de carreira dos militares estaduais tem que seguir em conjunto. Diante disso, nós apresentamos uma proposta junto ao Comando-Geral da Polícia Militar. Essa proposta foi discutida, foi ajustada e está em fase final já de ajustamento e de estudo dos impactos que foram verificados. Outra situação é que nós já fizemos uma apresentação prévia às associações do resultado desse trabalho, antes de nós submetermos aos comandos gerais. Então, agora estamos finalizando todo esse processo do plano de carreira para fazer com que nós tenhamos verificação da viabilidade econômica e financeira para fazer essa implementação e de forma que nós pudéssemos dar fluidez na carreira, valorizar o nosso profissional e, acima de tudo, atender os interesses institucionais e da sociedade catarinense. Então, neste momento, esse trabalho se encontra nos Estados maiores, finalizando toda a parte de impacto. Fora isso, nós temos já uma proposta bem encaminhada que brevemente deve ser divulgada pelos comandos das instituições. Presidente da licença, eu gostaria de pedir ao deputado Floriano que me sentasse aqui no meu lugar, que eu tenho que me afastar, para o meu presidente não ficar tão só. Obrigado. Eu vou passar também agora a palavra aqui às instituições, ao irmão, sobre o nome irmão, sobre o que tem, a gente lê a votar a vossa excelência com a palavra. Boa tarde, presidente. Sergento Lima. Dizer que é um prazer a Bersesk estar participando aqui da comissão mista para a construção, como foi dito aqui, de um plano de carreira que se adeque às duas instituições, PM e bombeiro, bem como à sua modernização. A Bersesk também, no momento, ela indicou um praça para a comissão das instituições, no qual temos lá o subtenente Everson, que faz parte. Está aqui, o subtenente Everson, e vem contribuindo bastante para essa adequação e modernização. E a Bersesk é sempre parceira. A gente sabe que temos duas instituições que são referência a nível nacional e nada mais justo que a gente ter um plano de carreira com tal modernização, com tal adequação, e estamos aqui para contribuir. Senhor presidente. Muito obrigado, meu amigo Pavelique. Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, nobre deputado, nosso presidente. Hoje estou me sentindo até feliz com tantos militares. Obviamente que a gente vai tratar desse projeto aqui. A Prasca também teve indicações lá, junto ao bombeiro, junto ao comando geral, que deram essa abertura para a gente nortear também os anseios da nossa corporação, tanto do bombeiro quanto da PM. E o que o senhor fez aqui, eu quero agradecer em nome dos quase 17 mil associados, porque vem ao encontro e vem pavimentar essa construção que nós já estamos trabalhando. Isso aí é muito importante nessa douta casa, abrir as portas para que a voz dos praças também entre aqui e a gente possa aqui, no Ninho, resolver os nossos problemas, que eles têm que estar em consonância também com outras instituições, outros setores da segurança pública, que o Praça não fique fazendo concurso para fazer concurso, aquela roda inteira, que tenha mais abertura, que tenha realmente um plano de carreira, que ele possa seguir e nortear, que tenha meritocracia, mas que a meritocracia não seja simplesmente aquela intelectual, porque o policial está correndo dia e noite, o bombeiro, atrás do seu serviço fim, e muitas vezes ele fica prejudicado porque a meritocracia cristalizada simplesmente numa prova fica difícil do nosso praça ficar papirando e trabalhando e o serviço fim, e ele às vezes fica prejudicado nos concursos, que seja mais humanizado isso aí, que seja também voltado ao serviço fim dele, que seja um concurso voltado, um concurso que tenha essa meritocracia mais global, que valorize também o serviço fim, que essa meritocracia venha também da proatividade, venha da vocação do policial, que esteja em consonância com o seu serviço do dia a dia. E a gente fica muito feliz que a gente já está um pouco adiantado e eu acho que aqui nessa casa vai dar um fermento nisso tudo aí, que se a gente consiga ainda nessa virada desse ano ainda conseguir fazer com que esse sonho de todos os praças, muitos já estão na reserva, ela se torne realidade. A gente quer deixar uma coisa melhor do que a gente recebeu para os nossos praças, que eles merecem. Então, que eles sejam como as outras áreas de segurança pública, que eles tenham os mesmos direitos dentro da caserna que tem os outros. Claro que a gente sabe que somos militares estaduais, que temos aquela responsabilidade, temos tudo a mais, que é um aprimoramento no decorrer da carreira, mas que seja uma coisa justa para que todo mundo possa chegar numa carreira no final dela para poder ir para a reserva de uma forma melhor. Hoje nós temos quantos irmãos que ficaram na média, ficaram lá em terceiros sargentos e não conseguiram, foram interrompidos a carreira deles pelo meio. A gente tem que deixar que as portas fiquem abertas para que eles cheguem até na carreira de subtenentes. E, obviamente, que o COA também foi cogitado lá, que é importante, já é uma carreira de oficial, mas que é uma abertura a mais, que vai tirar o pessoal que está estagnando a carreira de cima. Isso é muito importante para todos nós. Então, em nome da nossa praça, quero agradecer ao senhor essa abertura. Eu sei que não foi fácil, eu acompanhei aí desde o início, o senhor tentando sempre, e conseguiu isso agora. Então, fica aqui o nosso agradecimento. A praça, que já participou também das comissões, levamos as comissões do Corpo Bombeiro da PM também para dentro da praça para a gente ter um norte. Então, estamos bem cientes de onde é que estamos pisando aí. E eu acredito que uma união de todos a gente vai conseguir chegar nesse sonho, que é o sonho de 180 e poucos anos aí. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de pedir à assessoria da Casa que aqui constasse em ata ali também a presença na reunião do deputado Floriano, do Agueiras, também ali do nosso amigo, do nosso amigo Miranda, veio de longe, lá de Lages, aqui, está presente com a gente, da minha cidade, Joinville, também ali, o Queiroz ali. Sejam muito bem-vindos todos vocês ali. Só gostaria de perguntar para a deputada Luciane Carminati se ela quer fazer uso da palavra. Não, quero apenas agradecer a oportunidade, na condição de vice-presidente, deputado Sargento Lima, e dizer que vamos trabalhar juntos. já fizemos aquela comissão do Iresa, né, que deu um bom resultado. Estamos à disposição para que, de fato, se faça, tenhamos um avanço, né, tanto em relação à PM, como também aos bombeiros. E eu entendo que há um espaço para isso. Nós sabemos que o governo está tratando de todas as categorias de trabalhadores, e o mês de outubro será o mês da discussão das carreiras, das diferentes carreiras, mas eu sempre defendo que a gente parta a partir também de uma escuta qualificada, ou seja, de quem representa os trabalhadores da segurança pública. Então, me coloco à disposição, e apenas estou aqui acompanhando também, né, para dar toda a força, o apoio, para que a gente possa ter um trabalho exemplar, e que possa, de fato, representar os anseios dos trabalhadores da segurança pública. Obrigada, deputado Lima. Muito obrigado, deputada Luciana. Sempre grande companheira nossa de trabalho aqui em todas as comissões ali. A senhora passou pela comissão que tratou do plano de carreira do magistério, né, não foi fácil, né, mas eu também tive a oportunidade de acompanhar a senhora nesse trabalho e vi o quanto a senhora é dedicada àquilo que faz. Espero estar, no mínimo, à altura do mesmo trabalho do que seja feito aqui nessa comissão. quero comunicar a assessoria dessa casa também à presença do deputado Moacir Sopelsa. Seja bem-vindo, deputado Moacir Sopelsa. Deputado Floriano, vossa excelência, com a palavra. Obrigado, deputado Sargento Lima, pela oportunidade, presidente dessa comissão. Cumprimento a todos os presentes. Um tema muito importante esse que está sendo trazido aqui, né, a gente, quando fala de um plano de carreira, a gente quer que ele seja justo, porque não queira esperar que um militar que vai sair de casa sem saber se vai voltar, descontente, desanimado, muitas vezes frustrado, e até às vezes lutando para não cair, às vezes, numa depressão, porque às vezes é frustrado durante muitos anos. faz-se necessário uma alteração realmente que seja justa. Nós temos o problema do quadro especial. Eu tenho recebido ligações, e não é de agora, há bastante tempo, a gente tem tido contato com a tropa. Existe, sim, um descontentamento muito grande, um sentimento de não reconhecimento, onde aquela situação mais moderna, entrou, estuda mais, está mais preparado, passou na frente daquele que já vem há tempo batalhando, é casado, tem filho pequeno, enfim. E isso gera um atrito na tropa. E quem que quer uma tropa dividida? Só os nossos inimigos. Então, é importante uma tropa coesa, realmente motivada. A questão salarial é importante, sim, mas também a valorização. Então, quem estuda a própria pirâmide de Maslow vem dizer que a questão do reconhecimento, então, ela tem o seu valor, tem a sua importância. E isso, então, que o plano de carreira deve contemplar. Confesso aos senhores que saí da Polícia Militar frustrada pela situação que eu cresci com o meu tio-avô em 1979, ele chegou a subtenente no Exército da Polícia Militar, fez o COA, chegou a capitão nativa, se reformou o major. Então, o Exército, em 1979, já instituiu o quadro de oficiais administrativos. E hoje, ainda em Santa Catarina, em 2021, a gente não tem o COA. Então, é uma vergonha, na minha opinião, desproporcional até a quem nós nos espelhamos. Então, o Exército, a gente se espelha muita coisa no Exército. Então, por que essa resistência em se espelhar no quadro de oficiais auxiliares? Então, na minha opinião, é um preconceito que existe. Até pode dizer que tem gente que diga que não, mas, na minha opinião, é um preconceito. Eu entrei na Polícia Militar para fazer uma carreira, eu não entrei ali porque eu não tinha opção. e, quando eu vislumbrei a possibilidade de chegar a subtenente sabendo que tinha uma lei vigente e que havia essa possibilidade de chegar a capitão nativo, eu disse, é aqui mesmo que eu vou ficar. Então, isso não aconteceu, foram várias vezes isso foi discutido e várias desculpas se achou. Então, se é errado aqui na Polícia Militar de Santa Catarina, no Bombeiro Militar de Santa Catarina, é errado no Brasil inteiro, é errado nas Forças Armadas. Então, é uma coisa que não se admite. Eu acho que a gente tem que lutar. A questão do quadro especial, a gente tem que resolver o problema que acabou se criando por algumas situações ali que, hoje, tem esse descontentamento, sim. Então, o quadro especial, que eu não consigo mais, eu tenho que fazer o curso primeiro, mas já é sargento, então, aquele rolo todo, aquele descontentamento todo na tropa. Então, isso tem sido muito ruim. Então, policiais estudando para passar em outro concurso, pessoas que, policiais e bombeiros, a gente entende que quem vem para uma carreira militar é vocacionado, porque quem quer trabalhar em outro setor que não seja o militar estadual, tem N opções. eu, inclusive, recebi quantas opções de trabalho. Quando entrei na polícia militar, tive que decidir entre supervisionar uma empresa ou assumir, ingressar como soldado. Então, eu optei pela carreira militar. Então, acho muito oportuno, parabenizo o Lima por essa iniciativa, e eu acho que, de uma vez por todas, esse é o momento de a gente resolver. Ah, mas tem um grupo que não quer. Então, é o seguinte, vamos olhar para o lado, para os estados vizinhos, vamos olhar para as forças armadas e aí ver. É inconstitucional sobre a posição de carreira. Então, só aqui que é. Então, são coisas que a gente já não aguenta mais ouvir. Desde 2014, a gente está brigando por isso. Eu me envolvi diretamente nessa questão do COA e a coisa nunca fluiu. Ah, Lima, então, é importante a gente resolver todas as situações que têm gerado hoje constrangimento, gerado descontentamento. A gente, tanto que lutou, eu fui diretor da Prasci por dois mandatos, o Pavlik sabe bem disso. Tanto que a gente lutou para que ninguém ficasse na carreira por muito tempo. Eu, quando entrei na polícia, policial com 29 anos, quase indo embora, quantos foram embora como soldados, outros conseguiram ir como cabo. então isso aí é realmente um negócio que a gente buscou para não ter uma desmotivação. E aí hoje tem subtenentes, principalmente a minha turma, vão ficar 14, 15, 16 anos como subtenentes sem uma promoção. Tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Então, esse é o momento de discussão e eu acho que é o momento que o Estado, por toda a conjuntura que a gente tem aí, dá para resolver. muito obrigado pela palavra. Eu que agradeço, deputado. Só adiantando aqui o deputado Sopelsa. O deputado já foi colocado em votação a ata, ela restou aprovada. Uma série de ofícios ali que foi encaminhado com a minha assinatura e assinatura do deputado Valnei Weber, que também restou aprovada. A gente colocou em votação antes da chegada de vossa excelência. E eu gostaria de passar a palavra ali para o Coronel Ricardo, se ele quer fazer uso da palavra, Coronel. Tudo bem. E gostaria de pedir também ali o encaminhamento dessa comissão, já que a gente acabou tendo conhecimento agora ali de um dos únicos pontos que mais me chamou atenção era realmente em relação ao impacto financeiro disso. Até por isso que a gente não se aprofunda tanto em demais estudos, porque nós recebemos propostas de todas as naturezas. Eu acredito que todo mundo tenha terminado por nos enviar isso. Foram através de grupos de comunicação, foram através de ofícios mesmo no nosso gabinete. Então, planos e projetos, nós temos muitos. Eu acredito que também foi muito difícil ser construído em várias mãos, isso aí até porque tem que atender vários tipos de necessidades totalmente diferentes uma da outra. Mas eu sempre me esbarrei nessas questões orçamentárias. Então, pedi ali para o Coronel Alex e para o Coronel Barcelos ali, e eu vou pedir para a assessoria da casa até faça isso através de ofício mesmo, que a gente peça ali o resultado ali do que foi levantado junto à Secretaria de Fazenda, para que a gente tenha também esse conhecimento e possa discutir em torno dele e ele possa ser acrescentado aqui. E que a gente consiga fazer isso, obviamente, dentro do cronograma. Se ele escapar do cronograma, a gente perde a função. E para aqueles que nos assistem em casa, vocês que se deram o trabalho de fazer longas viagens, Miranda veio de longe mesmo, terem conhecimento do porquê dessa comissão mista, porque posteriormente, assim que esse plano, caso não houvesse acontecido essa comissão mista, não tivesse sido formada, deputado Sopelso, de uma forma ou de outra, o Executivo iria enviá-la aqui para casa para que a gente pudesse aprová-la. E o que é a oportunidade criada pela comissão mista? De que a gente já possa entregar uma proposta ao Executivo que já seja de amplo conhecimento de todos os deputados, que eles já tenham um entendimento maior disso, que eles possam ajudar a contribuir. Obviamente que a gente confia em 100% na capacidade de cada um dos senhores, do nosso Comando Geral, de que ele tenha a capacidade de fazer isso, de todo o Comando Geral do Corpo de Bombeiros também, de se organizar e estruturar esse plano, mas é necessário que nós participamos efetivamente disso. Por quê? Porque a gente vai dar ouvidos, associações, estão somente isso? Não. Quando a gente não está direcionando nossos ouvidos à associação, nós estamos direcionando nossos ouvidos a uma parcela de catarinenses que confiaram no seu voto em cada um dos deputados que estão aqui dentro. Não é todo militar que votou no Sargento Lima, que votou no Floriano, que votou no Sopelsa, mas esses votos foram divididos por essas pessoas e eles confiam na gente. Então, eu acredito que o trabalho da Comissão Mista tenha uma importância muito grande, porque vocês vão receber praticamente na mão um projeto que já venha com a chancela do Legislativo. E isso é que é importante que a gente tenha esse conhecimento. Então, eu vou tomar essa liberdade de encaminhar aqui mais um ofício para vossas excelências, que seja passado para a gente o quanto antes, dentro do, obviamente, dentro do cronograma ali, as questões relativas ao impacto financeiro. Eu posso me dar essa gentileza ali, até posso colocá-la em votação, se não criar óbvio se isso hoje ainda. Então, eu vou pedir para que a assessoria providencie isso para a gente. E quero perguntar a todos os presentes aqui se alguém quiser fazer mais uso da palavra. Não é uma audiência pública, mas a gente está estendendo essa possibilidade. Bom, não havendo oradores inscritos, deputado Sopelsa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Está concedido, meu Deus, o senhor manda aqui. Primeiro, quero pedir escusa a todos vocês pelo atraso. Eu estava, uma vez, secretário da Agricultura do governo, Luiz Henrique, deputado Sargento Lima. Depois, vou estender os cumprimentos da Vossa Excelência. Lá na França, numa reunião marcada com o ministro da Agricultura da França. Estava marcada para o meio-dia, às 12 horas. Às 12 horas, o ministro sentou, nós estávamos lá e o governador Luiz Henrique não estava. E ele mandou servir o almoço. Serviu o almoço, nós almoçamos, conversamos, a reunião era para se estender até às 13 horas. Às 13 horas, o Luiz Henrique chegou e o ministro levantou, pediu licença e disse que o tempo dele estava esgotado. E eu estou quase igual o Luiz Henrique hoje, né? Quero pedir escusas a vocês aí de ter me atrasado lá no gabinete do deputado Sargento Lima. O deputado Sargento Lima foi um incentivador, uma pessoa que trabalhou muito que nós pudéssemos formar essa comissão. O trabalho do Sargento Lima há de ser reconhecido nesse momento lá na comissão de trabalho, lá no plenário, na comissão de justiça, na comissão de finanças e que se pudesse realmente fazer, criar essa comissão para discutir essas pautas, essa pauta que a polícia militar em Santa Catarina tem. eu ouvi aqui o deputado Rodinei, né? Não existe, não existe ninguém que trabalha com amor se ele não está satisfeito com aquilo que ele recebe e a forma que ele é tratado. Nem os animais, quando são maltratados, não atendem a obediência que eles dão ao ser humano. Então, quando se trata de um plano de carreira, quando se trata de um plano para você assegurar a tranquilidade do trabalho, você está dando para o trabalhador, para aquele que está no serviço público em qualquer situação, você está dando a ele estímulo para ele trabalhar. Além dele ter um planejamento, se nós sabemos aquilo que nós temos no nosso plano de carreira, se nós sabemos aquilo que são os nossos direitos, quanto que nós vamos ganhar, como que vão ser os ajustes que nós vamos ter nos nossos vencimentos, nós nos planejamos para fazer também os nossos gastos, para fazer também o nosso dia a dia junto com a nossa família. Então, eu quero, eu não cumprimentei aqui, se não estou errado, está aqui o, 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 representando aqui o, 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 o comandante, o Dionei Tonetti, está aqui, o Alex, o coronel Alex Alessandro, eu quero lhe cumprimentar em seu nome, eu quero cumprimentar a todos, o Ricardo, que é nosso, aqui, o nosso coronel que comanda aqui a casa, a casa militar da, da Assembleia, né, eu quero me colocar à disposição, deputado Sargento Lima, dizer a vossa excelência que sou um parceiro, eu sei que o governo do Estado já está tratando disso, já está tratando disso, e vossa excelência falou bem aqui, essa comissão pode ajudar a discutir o projeto, a melhorar se for necessário o projeto, e que quando ele, quando ele, e tem a oportunidade de ir para o plenário, ele esteja, ele esteja ajustado com as partes, eu acho que é esse trabalho que nós temos que nos propor a fazer, de contribuir, e de irmos buscar, e de irmos buscar o entendimento e aquilo que eu disse, a segurança para aqueles que prestam o serviço. a Polícia Militar de Santa Catarina, o deputado Sargento Lima sabe disso, o coronel Ricardo também, eu nunca me furtei e não estou fazendo nenhum favor de reconhecer o trabalho que a nossa Polícia Militar faz em Santa Catarina, não de agora, mas de sempre, de sempre. Quando tive a oportunidade de ser prefeito em Concórdia, me propus adquirir um terreno, colocar à disposição do batalhão, da Polícia Militar, para ser construído lá uma área militar. A minha vontade, Sargento Lima, era que cada militar, ou cada dois, ou cada cinco, pudessem ter a sua residência nos bairros, para ele ficar ainda mais perto da sociedade, e ser um líder naquela sociedade. Eu fui convencido que isso não seria o melhor caminho, que seria melhor uma área onde todos... E muitos ainda residem lá. Muitos residem lá e vou dizer para vocês, é uma área residencial que é orgulho para todos nós. Eu não fiz isso porque a Prefeitura tinha que... Eu fiz porque eu reconheço a importância que tem o trabalho da Polícia Militar nos nossos municípios, no nosso Estado, no interior do nosso Estado, às vezes sem muita estrutura, e aqui foi dito pelo deputado Adriano. Muitas vezes sai de casa e não sabe como chega nem como volta. Então, a minha contribuição que eu quero dar é de ser um parceiro, de irmos buscar o entendimento e desejar a missão ao Sargento Lima, que é o nosso presidente dessa comissão. Se não me falha a memória, o vice é a deputada Luciane e o relator é o deputado Volney. Você é um parceiro aqui. Muito obrigado mais uma vez às minhas escusas pelo meu atraso, mas não podia deixar de passar por aqui. Obrigado, deputado Sargento. Muito obrigado, deputado. Sua excelência nunca vai pedir, precisa ter necessidade de pedir desculpas aqui nessa comissão. Sempre, sempre para somar e muito. Quero perguntar a algum mais integrante dessa comissão e convidados que querem fazer uso da palavra. Antes de caminhar para o término, eu gostaria de pedir a assessoria dessa comissão que fizesse os devidos encaminhamentos dos ofícios e dou por encerrada a reunião no dia de hoje aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado.